Eu tenho falado muito da energia dos animais, mas é incrível como eles percebem a gente, né? A Pandora. É muito engraçado. Você que tem um animalzinho em casa, observa só. Como ele fica juntinho de você, como ele percebe se você tá bem. Se você tá bem, ele fica bem. Se você não tá, ele fica meio jururuzinho. Essa é um dengo só, ó. E essa que apareceu do nada aqui em casa. Foi um presente. No começo a gente não queria, não. Mas depois ela foi ganhando, conquistando o coração. E hoje, ó. Pandorinha é o xodó da casa, né Pandora? E é muito legal. Eles interagem muito com a gente. Eles percebem de verdade a nossa energia. Agora, é um cuidado, né? A gente tem que se cuidar também pra não passar energias ruins pra eles. Então, e eles adoecem com facilidade, viu? Quando tem briga na casa, energias negativas, isso tudo. Mas os gatinhos, eles sabem se limpar. Essa é bem espertinha. E aí, ó. E aí, ó.